Lua soma Trazendo luz, trazendo fé, trazendo força, trazendo coragem pra amanhã ser um dia diferente Trazendo luz, trazendo fé, trazendo força, trazendo coragem pra amanhã ser um dia diferente Lua soma Lariba nasceu, trazendo luz, pra lume a nosso caminho Trazendo luz, trazendo fé, trazendo força, trazendo coragem pra amanhã ser um dia diferente E lua que soma, e luz que raiar, esperança vai amanhã, tudo tá melhor E lua que soma, e luz que raiar, esperança vai amanhã, tudo tá melhor Lua, 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 luz que raiar Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua